Meus amores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você tá assistindo esse vídeo Hoje eu tenho reunião com os meus dentistas sobre o aparelho Ivinza Line, aquele aparelho estético Bem bonitinho, clean, que todo mundo gosta É, e hoje eu decidi gravar pra vocês, o dia tá lindo aqui no Rio de Janeiro Vou falar sobre valores, se der eu gravo um pouquinho da reunião lá Hoje eu vou ver quantos meses eu vou ficar com aquele aparelho Quanto, quanto tempo eu vou indo lá pra poder ir renovando as minhas próteses E é isso, meus amores, antes de chegar nesse estágio, eu preciso falar com vocês Que eu fiquei com o aparelho durante 4 meses, porque os meus dentes eram bem tortos Então eu quis botar o aparelho, né, eu botei aquele de resina Então quem não vê, quem não sabe o que é aparelho de resina É aquele aparelho que dentro os brackets são transparentes e só tem aquele fiozinho Esse foi o aparelho que eu decidi usar e eu pagava 280, pagava 280 a mensalidade dele E eu usei ele durante 6 meses e agora eu tirei ele, meus dentes tá assim E já estão prontos pra usar o Ivinza Line Escreve aqui embaixo, se inscreve no vídeo de notificação, tem muita coisa legal Vou deixar uma playlist aqui do diário de obra, que é o assunto do momento aqui do canal E é isso, meus amores, simbora Meus amores, já cheguei aqui na clínica, tô esperando a doutora fizer tudinho direitinho pra poder me chamar Tá esterilizando a sala, né, tudinho E vou mostrar um pouquinho da clínica aqui pra vocês, apesar de não ser parceria, tá gente? Eu tô pagando tudo, até prefiro Mas enfim, é isso, se embora que hoje tem um longo dia Esse é como esse dente tá Isso que tá em cinza São resinas da cor do dente Que a gente coloca Pra colocar o acetato em cima E fazer pressão pra conseguir o movimento que a gente quer Então cada resina aqui tem um formato Que é pra fazer Empurrar mesmo o dente pra baixo Então ele substitui o bracket que era o que você usava, né? Vamos botar no início, ó Aqui é o início Eu vou botar o play Ele vai passando um, dois, três, quatro São doze placas, ó Pera aí, ó Um, dois, três Vai passando as plaquinhas Conforme você está usando os dentes Caramba, que lindo É fantástico, né? Você tem a linha média certinha Que o dente vai ficar assim Deixa eu olhar só a cara de cima como tá Olha como é que vai ficar no final Vai vir uma expansão Ela vai ficar toda do tamanho ideal Perfeita, né? Que lindo Bonito, né? Deixa eu ver embaixo Como é que tá Esses dentes aqui estão bem tortinhos Esse aqui tá pra dentro Sim Agora vamos ver o final Ele vai chegando aos poucos Cada placa vai fazer um movimento Um daqui E aqui, esses quatro, ó O que tem quatro aqui, ó Pra a gente conseguir essa expansão A gente precisa de espaço Sim E pra não ter que tirar os dentes A gente vai usar umas lixinhas Pra poder criar esse espaço lixo Assim, um fio de cabelo Se você achar que tem alguma coisa Incomodando nela Você me fala Que eu faço um bloquinho Ou você vai ter que usar direto, tá? Sim E eu tô falando muito estranho Porque olha isso Ó Já tá aqui, ó Não sei se tá dando pra vocês ver Mas ele já tá aqui Tive que tirar, gente Porque eu não tava dando pra falar com vocês Essa daqui é a contenção, ó Que eu vou usar Parece com a Invisalign Mas ainda não é a Invisalign E eu vou explicar pra vocês O que que aconteceu Eu estava usando O aparelho de porcelana É Eu dei como entrada Mais ou menos uns Mil e duzentos reais Se eu não me engano Eu não sei exatamente Mas depois eu vejo E falo com vocês Deixo aqui na tela E a minha mensalidade Era duzentos e oitenta reais Por mês de porcelana Aí vocês me perguntam Ana, vale a pena? Não vale a pena? Como que é? Porcelana é esse daqui Que eu vou deixar aqui do lado Gente Você mastiga O brecet cai Você mastiga O brecet Na hora Sabe? Gente É muito ruim Não gostei Da Do de porcelana Pelo menos pra mim Não foi nem um pouco adaptável E aí eu fiquei seis meses E eu tirei Por conta disso Eu tenho que usar Essa contençãozinha aqui Que a parte de vocês Não precisa usar Só se for o mesmo caso Do que eu Eu preciso usar Essa porcelanazinha assim Se você for Qualquer tipo de aparelho Tá gente? Se você tiver saído De qualquer aparelho Que não seja o Invisalign Você precisa usar Essa contenção Até chegar o Invisalign Pro seu cliente Não voltar tudo pro lugar Né? Tossos como era antes Ou se você tá vindo aí Já indo direto Pro Invisalign Você não vai precisar Usar isso também Tá bom? E aí eles me deram Isso daqui Pro meu dente Não voltar E é isso gente Daqui a um mês Mais ou menos As minhas contençõezinhas Chega Eu vou precisar Usar um ano Doze meses Vocês viram aí Como vai ficar E pra mim Eu acho que vai ser Muito bom Sobre valores Do Invisalign Ana Como foi? Qual? O que você pagou? Gente Eu gosto de ser Reta e direta Eu não gosto de mimimi Gosto de falar a verdade Então eu paguei R$1.900 Pra entrada Com mais de R$250 Das fotos E da Consulta Tá? Então esse foi O meu valor total Um pouquinho De mais de R$2.000 Aí Dependendo da sua região Dependendo do bairro Onde você mora Dependendo disso tudo Acredito eu Mas esse foi o valor Que eu paguei E por mês Eu vou pagar R$450 Que vai ser O meu valor Mensal Tá? Aqui na clínica R$450 E eu recebo Se eu não me engano É todo mês Ou a cada dois meses Eu não sei Eu vou ter que realmente Procurar saber disso Essa informação Foi me passada Mas eu ainda Não sei explicar pra vocês Porque eu não me lembro Tá bom? Mas aí eu também Deixo aqui na tela Como que vai ser Gente Vocês vão acompanhando aí Eu não sei o que vai ser Quando ela botou essa contenção Doeu Porque o meu lente Apertou bastante E eu não tô conseguindo Falar ainda com ela Mas eu não sei Vocês vão vendo aí comigo Eu decorrei Se deu certo Se não deu certo Eu já botei o aparelho normal Gente Eu trabalho Falando aqui com vocês E era muito ruim Eu dava muita sujeira E era horrível Pra higienizar então Misericórdia Gente De porcelana Ele é muito frágil Então pra mim Não vale Nenhum centavo Gente Sério É muito ruim Fora que ele fica Os brecet Fica muito Os brecet não Na verdade É a borrachinha Que fica muito amarela E acaba dando a sensação Que o seu lente Tá muito sujo Levando em consideração Que não está sujo É por conta De o amarelamento Da borrachinha É isso Fica aqui com a gente Deixe seu like Se inscreva aqui embaixo Acompanhe Que vai vir Bastante conteúdo Sobre isso Aqui tem uma playlist Dos últimos conteúdos Do canal Que é do diário de obra Da nossa casa nova Própria E é isso Meus amores Fica aqui com a gente Um beijinho Espero que vocês tenham gostado Eu sou muito reta Direta Sinceridade Acima de tudo E é isso Tchau E é isso